Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Poma Rende Pessoal, eu quero confessar para vocês que eu sinceramente não sou muito bom na cozinha Mas esse bolo aqui que eu fiz para nós estarmos degustando aqui no café da manhã Eu confesso para vocês que eu me superei É uma receita muito saudável, muito saborosa E com certeza você vai estar querendo fazer na sua casa ou no seu apartamento Para estar servindo a sua família Mas antes de entrar na receita, quero pedir a você caso não seja inscrito Vem estar se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like E compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, tá ok? Mas sem mais enrolação, bora para o vídeo Bom, e na nossa receita nós vamos estar utilizando 160 gramas de aveia em flocos 3 bananas nanicas Se você não tiver nanica você pode usar a banana da prata Eu vou estar utilizando uma xícara de leite de coco 50 gramas de avelãs E 3 colheres de chocolate meio amargo Se você tiver o chocolate amargo É melhor, ficaria melhor Mas eu estou utilizando o meio amargo E primeiro passo que nós vamos fazer é bater as bananas junto com o chocolate meio amargo Eu vou estar levando aqui para o processador Para poder estar batendo Como vocês puderam ver Com a massa bem homogênea Você tem que bater Mais ou menos um minutinho Fica uma massa bem homogênea Bom, mas antes de nós usarmos a aveia Vamos estar levando ela ao fogo Numa frigideira E deixando ela tostar por pelo menos uns 3 minutos 3 a 4 minutos é o suficiente Para dar uma tostada e uma dourada nela Para poder estarmos então misturando com os outros ingredientes Você deverá estar mexendo durante todo o tempo que ela estiver no fogo Utilize o fogo baixo Não deixe no fogo alto Então você poderá queimar aí a sua aveia Tá ok? Bom, outro ingrediente que eu deixei de mostrar No começo que nós também utilizaremos São 100 gramas de chocolate meio amargo Derretido em banho-maria Nós vamos estar derretendo Essas gotas de chocolate meio amargo Com uma colher de óleo de coco Para poder também estar acrescentando Na massa do nosso bolo aí Tá ok? Aqui eu já derreti E agora eu vou estar misturando O aveia em flocos Agora jogando aos poucos Para misturar E nós vamos acrescentar também o leite de coco E por último agora nós vamos acrescentar A batida do chocolate com as bananas Vamos misturar bem também tudo E agora vamos estar levando a forma Eu untei a forma com óleo vegetal Se tiver qualquer forma aí Vou poder estar levando a geladeira E agora nós vamos estar levando a geladeira aí Por mais ou menos 3 a 4 horas Para gelar bem Para depois nós estarmos desenformando Tá ok? Bom, passando aí mais ou menos 4 horas Que você tiver na sua cozinha Que você ache mais prática E agora nós vamos estar desenformando Aqui na boleira No caso E por fim Nós vamos estar finalizando aqui Decorando o bolo com as avelãs Eu triturei um pouco as avelãs Como vocês podem ver No pulsar mesmo aí do processador Você bate ela aí levemente Para ficar ela moída aí grosseiramente Para poder estar encobrindo e jogando Sobre o nosso bolo Nossa receitinha aí Nosso bolo gelado E agora nós vamos estar cortando aqui Retirando um pedaço Para estar servindo aqui As minhas degustadoras oficiais Que vocês conheceram no outro vídeo Tá ok? Olha Olha pessoal As degustadeiras oficiais Já estão mandando o braço Já estão mandando ver Hum Gostoso? Tarita que não apareceu no outro vídeo Olha ela aí A mais velha Tá jóia? Hum Também quero Bom pessoal Era isso que eu queria estar deixando para vocês Pelo momento Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aí o seu like Compartilhe os vídeos Nas suas redes sociais Ok? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau